Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar os top 7 de rações naturais, só as melhores, aquela que eu usei e vi na prática o resultado. Rações top de linha, que deixa a pelagem brilhando, o cocô duro sem ser ressecado, que alimenta o cão além de deixar com grande disposição e vitalidade. E o melhor de tudo, tu pode conferir elas no canal, com vídeo completo sobre elas. E vai ter rações para todos os bolsos também, rações super prêmio, rações prêmio e especiais com valor mais acessível, para te poder oferecer o melhor para o teu cão. Então assiste todo o vídeo para te não perder nenhum detalhe. Deixa o teu like para mim continuar fazendo os top de rações e já diz qual top que tu quer que eu traga. Compartilha esse vídeo, porque esse vídeo pode ajudar muitas pessoas a escolher uma ração top de linha para o seu cão. Te inscreve e ativa o sininho para te não perder nenhum super vídeo que está chegando. Uma super dica para ti, olha a nossa playlist com todas as rações que a gente já comprou, já analisou na prática e viu o resultado, essa playlist vai te ajudar a escolher uma ração top de linha para o teu dog. Aproveita e me conta, qual ração que tu está dando hoje para o teu cão? Comenta aqui. Comenta também qual a ração natural que tu dá para o teu cão e que tu gostou do resultado. O teu comentário pode ajudar muita gente. Se eu não falei de alguma ração natural que tu acha top, comenta que quem sabe no próximo vídeo eu vou adicionar lá também. Primeira coisa que a gente tem que entender é, afinal, o que é ração natural? Quando ela surgiu? Por que? Na minha opinião, uma ração para ser considerada natural tem que ter alguns requisitos mínimos. No mercado a gente vê muitas rações que se dizem natural e que de natural não tem nada. Pronto, falei. Só tem o nome. Tu quer que eu faça um top sobre as rações ditas naturais e que de naturais não tem nada? Comenta porque eu vou fazer. E agora eu vou começar a te falar quais são os requisitos mínimos para te não comprar gato por lebre. Mas primeiro eu quero te dizer por que que surgiu as rações naturais. Anos atrás, surgiu muitos estudos e esses estudos indicavam que os conservantes artificiais, os corantes artificiais e até transgênicos não faziam bem ao cão. Os conservantes artificiais começaram a ser a principal preocupação, tanto para o ser humano quanto para o cão, porque existem indícios que eles podem causar câncer. Rumulado com a onda saudável, onde o ser humano também começou a se preocupar muito com a saúde, isso também se transferiu para o mundo pet. E daí surgiu as rações ditas naturais. Elas geralmente são mais caras que as rações normais. E agora tu deve estar te perguntando, mas o que é uma ração natural? Quais são os requisitos mínimos para uma ração ser considerada natural? A primeira coisa é ela não ter corantes e nem aromatizantes artificiais. Isso é o mínimo do mínimo. Para te ter uma ideia, hoje até rações premium já estão abolindo os corantes artificiais e os aromatizantes artificiais. Então uma ração natural não pode ter, na minha opinião, corantes e aromatizantes artificiais. O segundo ponto e até o mais importante de todos é ela não ter também conservantes artificiais, ou seja, BHA e BHT. Porque isso ao longo prazo pode causar um câncer, uma doença no cão. Lembra, os cães comem só ração. Então eles estão ingerindo de manhã, de tarde e de noite conservantes artificiais. Agora um ponto polêmico. Muita gente diz que também não pode ter transgênico. Outros dizem que tanto faz. Já que o ser humano come transgênico toda hora, não tem problema dar pro cão. Entretanto, o que que eu penso? Se eu tô pagando um valor altíssimo por uma ração natural, eu não quero ela com transgênico. É a minha opinião. E a tua qual é? Comenta. Agora uma grande dica pra você. Muita gente quando vai no rótulo da ração não vem escrito conservantes artificiais. E o que que ela pensa? Que a ração não tem conservantes artificiais. Mas a empresa coloca um outro nome. Ela coloca como antioxidante. Daí ela coloca antioxidante, BHA e BHT. Quando o leigo, a pessoa que não sabe ler a embalagem, pensa, não tem conservantes artificiais, só tem antioxidante, BHA e BHT. Mas isso, meu amigo, é o próprio conservante artificial. Então fica a dica, deixa aquele like e já compartilha pra galera saber geral. Mas professor, como que o alimento, a ração então é conservada? As empresas usam conservantes naturais, como vitamina E, alecrim, tocoferol. Entretanto, esses conservantes naturais fornecem a ração um prazo de validade menor que o conservante artificial. Então fica atento sempre quando tu comprar uma ração natural ao prazo de validade dela. É importante. Agora que tu já sabe identificar uma ração natural de uma que não tem proposta natural, eu vou te falar os top 7 só as melhores rações naturais que eu já usei e vi o resultado na prática. Nós vamos começar com as rações super prêmio. E eu vou começar com o melhor custo-benefício do mercado brasileiro. Tu sabe qual é? Na minha opinião é a Quatri Supreme. Essa ração não tem transgênico, não tem conservantes artificiais, não tem corantes nem aromatizantes e o melhor de tudo, ela é muito boa. Uma ração que é capaz de dar uma engordada no teu cão. Se tu não quer que ele engorda, diminui um pouco a ração, pra deixar no score corporal ideal e aumenta ainda o custo-benefício. Deixa o cão com uma vitalidade estrondosa, a pelagem fica top e as fezes saem na aparência ideal. Essa ração é, no mercado brasileiro, na minha opinião, o melhor custo-benefício em se tratando de rações naturais, super prêmio. Outra ração que a gente não pode deixar de falar é a ração ND Ancestral Grey. Pessoal, pensa numa ração top de linha. Pensa numa ração que tu vai estar dando o melhor que o dinheiro pode comprar. Ou pelo menos uma das melhores. O resultado na prática dela é fabuloso. Ela não é muito barata, mas realmente ela é muito, muito boa. Eu usei e fiquei apavorado com o resultado. Gostei muito. Acho que ela não tem um bom custo-benefício, porque ela costuma ser muito cara. Mas a ração é muito boa. Terceira colocada é a Guabi Natural. Apesar de ela ter aumentado os valores, diminuindo a embalagem, achei até que ela diminuiu um pouquinho a qualidade, ela ainda continua sendo uma grande ração com uma proposta natural. A Guabi Natural tem uma alta palatabilidade. O pelo do cão fica espelhado. O cão fica com uma energia para dar e vender. O cocô fica duro, sem ser ressecado, com uma aparência definida. Ou seja, é top de linha também. Então ela também é muito recomendada. Vou te falar uma ração que eu não fiz ainda no canal, mas nos meus anos de cachorreiro, ou seja, é muito tempo tendo cachorro, eu já usei e já gostei. E se tu quer que eu traga ela para o canal, comenta aqui, porque eu vou trazer. Que é a ração Biofresh. Eu também tive ótimos resultados quando eu comprei ela no passado. Acredito que ela tenha permanecido com a mesma qualidade. Eu estou pensando em comprar ela para fazer vídeos aqui no canal. Se tu quer que eu faça isso, comenta. Saindo um pouco da Super Prêmio, porque elas são mais caras, nós vamos agora conversar um pouco sobre as rações Prêmio Especial. Eu sempre digo, se tu não está com dinheiro para manter uma Super Prêmio, a melhor opção é uma Prêmio Especial. Aproveita e olha o nosso top de rações boas e baratas. Se a tua verba está curta, tu não quer diminuir muito a qualidade da ração que tu dá para o teu cão, esse top que eu acabei de te indicar vai te ajudar a escolher uma ração boa e barata para o teu cão. Voltando, a primeira Prêmio Especial que eu indico é a Grão Plus Gourmet. Pensa numa ração Prêmio Especial, mas com uma qualidade Super Prêmio. Ela foi reformulada, tu pode ver até o vídeo dela aqui. E hoje ela não tem transgênico, não tem conservantes artificiais e ela é muito boa. Ela deixa a pelagem do cão bonita, as fezes ok, ela tem uma boa palatabilidade, ela preenche todos os requisitos que uma boa ração deve ter. E o melhor, tem qualidade Super Prêmio com valor um pouco menor que as mesmas. Então ela também é uma excelente custo-benefício e eu te indico ela. Outra ração que tem despontado, ela tem uma qualidade um pouco menor, a palatabilidade não é tão boa, o resultado é um pouco menor, é a ração Quatri Life. Se tu acha ela numa boa promoção, se tu quer dar uma ração sem conservantes artificiais, sem transgênico, ela também se revela uma ração boa, nem mais e nem menos. Só que um detalhe, ela não tem muita palatabilidade. Então se o teu cão é exigente, pode ser que ele não goste da Quatri Life. Pronto, falei! Outra ração que eu queria falar pra ti é a ração Naturalis. Mas professora, a Naturalis tem transgênico. Eu vou indicar essa ração pra ti que não liga pra transgênico. Se tu pensa que a ração Naturalis não pode ter corante, nem aromatizantes artificiais e nem conservantes artificiais. Mas se tu não liga pra transgênico, a ração Naturalis também é uma boa opção. Ela te fornece um resultado satisfatório pra bom e se ela tiver em promoção, ela pode ser uma boa opção de uma ração Natural pro teu cão. De todas essas que eu te falei, qual que tu já usou e que tu gostou? Teve alguma que tu não gostou? Comenta porque o teu comentário pode ajudar a galera. Qual a melhor ração Natural que tu comprou e que tu se surpreendeu com o resultado? Comenta aqui. Tem alguma que tu indica e que não tá nessa lista? Comenta porque da próxima vez eu posso adicionar ela. Comenta também o próximo Top que tu quer ver no canal. Compartilha geral porque esse vídeo vai ajudar muita gente. Deixa o teu like pra mim continuar fazendo vídeo de Top das Rações. Te inscreve e ativa o sininho pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.